Ah, acerte o seu daí que eu arredondo o meu daqui. Pânico no ar, com ele, o cantinho flas da Panflix, Emílio Zurita. É com você, Zurita. Vocês viram a entrevista que o Marinho deu pra Folha? Sensacional, você viu? Capa, capa da Ilustrada. Capa da, olha só. Olha lá, ó. Folha Poder. Quem diria, hein, Marinho? O Temer que fechou a pau. Devo tudo a você. Quem diria? Você chegando aqui... Não publicarei. Aquele jeitinho... Com camisa de goleiro. É. Do Zete. Olha lá, já me abriu. Hã? Olha lá, camisa do Zete. Valeu. O que que fala na sua entrevista? Eu não assino mais. Resume. A Folha de São Paulo... Eu tô na arena colocando a cara. Você sabe... Podem odiar meu focinho, podem reprovar meu conteúdo, mas uma coisa, ninguém tira de mim que eu tô colocando a cara. É isso mesmo, eu também acho. Pro bem ou pro mal. Dito isso, chegou a hora de soar as trombetas do Apocalipse Região. Vocês viram que teve um cara que pegou... Sensacional. Ele fez a versão metal. Sensacional. Excelente. Vamos rodar a versão metal. Vai lá. Muito bem, meus amores. Vamos agora soar com Reginaldo, diretamente dos nossos estúdios que soem, Reginaldo, as trombetas do Apocalipse. Aplaudido em pé. Obrigado, mulher. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Você tá vendo? Morfê, o estúdio. Muito bom. Ele e Bruno Morfê. Bruno Morfê, é o aniversário dele hoje. Parabéns, Bruno. Parabéns. Parabéns, Bruno. Parabéns, aniversário dele. Não precisa fazer, né? Agora tem essa vinheta. Não precisa. Agora tem a vinheta. A vinheta grita por mim. Por isso que eu sempre vou respeitar e admirar a liberdade da internet. Da expressão da internet. Exato. Por esse motivo, o Alexandre de Moraes, o STF, qualquer jurista que for, tá errado quando ele quer controlar. Por favor, ponha mais uma vez. Por favor, é muito bom. Mais uma vez. Muito bom. Boa, Bruno. Muito bem, meus amores. Vamos agora soar com Reginaldo, diretamente dos nossos estúdios que soem, Reginaldo, as trombetas do Apocalipse. Eu sei que a gente sempre, toda segunda-feira, acaba se engalfiando em alguma medida. É bom pra audiência, mas como você bem disse, eu vou propor aqui uma crítica construtiva e uma análise mais sóbria e menos tendenciosa possível da atual situação. Pra gente ter uma discussão substantiva hoje. Vamos lá. Bonita. A questão é a seguinte. Temer que escreveu. Hoje, teve uma cerimônia alusiva aos mil dias de governo Bolsonaro e ele, em determinado momento, disse que não há nada que está ruim e que não possa piorar. E aí ele se referiu especificamente ao preço dos combustíveis, notadamente óleo diesel, gasolina e gás, que são indexados com a cotação internacional. E aí ficam reféns suscetíveis às oscilações do mercado internacional, que está ruim pra todo mundo, inclusive aí nos Estados Unidos. Eu queria te perguntar o seguinte. Nessa altura, diante dessa situação, começa-se a aventar a seguinte possibilidade, como o Ciro Gomes, sendo talvez uma das maiores pessoas que encampam esse discurso. O Brasil tem uma capacidade de refino imensa, local, nacional. Além disso, 40% da capacidade ociosa pro refino. Diante disso, você acha que tem, dessa situação atual, você acha que tem alguma validade esse argumento do Brasil tentar olhar pra dentro e pra tentar se resguardar contra essas flutuações constantes do mercado internacional? Não tem, Marinho. Isso seria assustador, seria temerário. Se eu só fazer só um parêntese aqui, em termos de sendo justo, há de se valorizar o fato que o governo Bolsonaro, até onde me consta, se manteve, se conteve diante da possibilidade da tentação de controle de preço. Tentação populista. Nesse quesito, sim. Então, ainda bem que aguentou e não fez e eu espero que não faça. E se fizer, eu vou ser o primeiro na fila a jogar pedra. Então, veja, a entrevista que o presidente deu à Veja, no final de semana, ela tem uma parte lá que ele fala sobre o Paulo Guedes. Ele menciona exatamente isso. Fala assim, está todo mundo incomodado, eu entendo, realmente incomoda, mas qual é a alternativa? Eu vou trocar o Paulo Guedes e botar o quê? Porque ele teria que mudar a agenda. E aí seria o quê? Seria ceder a tentação populista de controlar preços, de seguir uma linha meio Ciro Gomes, meio Lula. Isso é caótico. Isso a gente sabe dos resultados. Então, ele responde ali à Veja, a resposta é o livre mercado. Eu espero que ele mantenha esse compromisso. A agenda de reformas liberais, obviamente, foi desidratada ao longo do governo por inúmeros fatores, realismo, congresso e, em parte, pelo próprio afastamento do presidente dessa agenda. Mas é um governo que ainda pode ser chamado de reformista na direção certa, porque não adianta mudar para pior. Então, ele é um governo que tem esse arcabouço de respeitar mais o mercado e menos esse arbítrio, essa canetada de cima para baixo de Estado. Eu espero que assim continue. Essa inflação está incomodando todo mundo. É um problema global, tem a ver com a pandemia, tem a ver com a reação à pandemia. Hoje, para você ter noção, Marinho, um container, para o sujeito contratar um container e trazer um produto manufatrado da China, custava 2 mil dólares há um tempo atrás, antes da pandemia. Hoje custa 20. Multiplicou por 10. Então, a cadeia global produtiva está toda interrompida. E, fora isso, os bancos centrais inundaram o mercado de liquidez. Aí vem os fatores específicos do Brasil. A tensão política, que tem causa dos dois lados. O presidente reage, o Supremo faz suas peripécias e tudo isso gera angústia. E também esse risco, essa tentação permanente das medidas mais heterodoxas. E aí tem também a questão dos precatórios, que é uma rabuda explicar numa hora dessas. Mas o fato é que aí o governo Bolsonaro também flertou com soluções meia-bomba, só que não tem muita alternativa. Você pensa que o negócio vem desde 2002 e aí a decisão da Justiça, que tem que ser seguida, mas jogou ali 50 bilhões extras. Para pagar de precatório nesse ano. Aí não tem planejamento que dê conta. Então, a tentação de um calote, ela é quase irresistível. Mas também é algo muito ruim. Então, não tem solução fácil. Agora, a questão da inflação é um fenômeno hoje global. Então, não pode aderir à mágica. Se fizer magia, tentar transformar chumbo em ouro, como os alquimistas, vai dar ruim. Muito bem. A única coisa que eu não aceito, se eu perder os oito empregos, é virar assessor de esquerdista. Isso eu não aceito, não. Boa, Consta. Está aqui o livro do Constantino. Está na minha cabeceira lá. Eu ganhei um desse aqui. Esse aqui eu faço a propaganda aqui. É muito legal. Presta esse tempo para mim. Uma leitura fácil. Não vou emprestar aqui. Se quiser ser compra. Se quiser ser compra. Um livro parado é um livro triste. Está à venda. Está à venda lá na livraria do Consta. Sim. Tudo o Consta. O Constantino, obrigado pelo papo, hein? Ah, tem mais um furo. Tem mais uma notícia. Ok, ok. Vai lá. Fazenda. Oi? Vamos marcar um dia ao vivo aí, presencial. Opa, fechou. É nóis. Tamo junto em breve aí também. Pô, vamos fechar. Obrigado, viu, Constantino. Um abração para você. Mas eu quero algum segurança, alguma coisa assim, entre mim e o Marinho, que ele se exalta às vezes. Ah, eu que me exalto, né? Fico feliz que você vai sair da sua redoma, finalmente. Não, sem briguinha. Ele vai te dar o exilio dourado. Finalmente. Sem briguinha. Pode vir. O Marinho tá... O Marinho... Quem foi agredido fui eu, Constantino. Uma alfinetada de nada sobre o Marumfai. Vai dizer que tu não gosta do Marumfai? Lógico que gosta. Vai dizer que tu não gosta. Marumbeiro. O Marinho. Nada contra. O Marinho gosta mais da batida. Ele tem a camiseta. O que você quer dizer com isso? O Marinho tava lá com a Elite. Não, o Marinho. É uma banda chapa tênis. É, chapa tênis. Inclusive, ele fez um discurso engraçado no show. O Marinho gosta de hooliglass. Os caras de camisa do Metallica ficam mandando o dedo do meio pra ele, às vezes. Um comentário engraçado. É uma banda chapa tênis. Eu gosto. Show de bola. Eu gosto do Marumfai também. Eu também gosto. O Marinho tava lá com a Elite Rastaquera. O nosso professor, Elite Rastaquera. Não, aquele jantarzinho era Elite Rastaquera. Vamos ser honestos. E tava também, agora, saiu, não. Saiu o Marca. Mônica Berga, amor. Volta prestígio. Vai sair na França. É, canhotinha, amor. Na França. Na França, lá. Na França, é. Se eu sou entrevistado, eu endorço a pessoa 100%. Lógico. É sério. O ex-presidente Temer foi um bom presidente. Foi um bom presidente. Opa. O meu principal ponto em relação ao Temer é outro. É que a turma que reconhecia, como o próprio Amoedo e outros, que reconheciam que o Temer fazia um bom governo de transição e reformista, né? Hoje, acham que o presidente Bolsonaro tem que cair só porque se aproximou de pessoas que o governo Temer estaria junto também, né? Então, esse é meu ponto. É o duplo padrão. Um peso, duas medidas. Mas o governo Temer foi um governo importante pro Brasil. E a maletinha. Foi importante. Tirando a maletinha e a maleta. E a prisão. Foi encalacrada. Tem que bater isso daí. Muito bem. Constantino, obrigado mais uma vez pelo papo aqui com a gente. Sempre é gostoso conversar com você. Obrigado, viu, Constantino. Grande abraço. Valeu.